Aí a gente pode pegar aqui, eu quero matar aquele javali que tá ali. Vamos lá matar aquele javali. Pra matar ele, a gente vai na direção dele, cadê? Olha ele aí. Segura o ar, solta o ar. Ih, ele não morreu. É. Vamos ter que pegar mais um galho aqui pra matar ele. Vamos pegar aqui a pedra. Vamos fazer aqui. Cadê ele? Tá ali, vamos lá. Ih, deu uma pedrada nele. Bateu com uma pedra. Bateu com um galho. Ah, ele ali. Vamos lá. Cadê? Perdi o javali, hein. Ah, ele lá. Vamos memorizar ele pra gente... Achar ele. Aí, ó. Agora, ele morre. Não morreu. Cadê? Será que a gente consegue matar ele na pedrada? A gente tem que achar mais galho pra matar ele. Oxe. Ah lá. Vamos pegar aquele galho. Essa árvore aqui. Aí, ó. Soltar essa pedra aqui. Trocar aqui de mão. Beleza. Pega a pedra. Beleza. Vamos achar agora o javali. Cadê o javali? Ah, ele lá. Acho que é ele mesmo. Tá mancando. Ó. Tem outro bicho ali, ó. Ó. Cobra lá. Vamos lá no javali. Ficar de mão pra não errar de novo. É ele mesmo, ó. Todo machucado. Agora vai, hein. Agora a gente matou. Matamos o porco selvagem. Matamos o porco selvagem. Vamos ver aqui. Cortar a carne. Já tá com a pedra de corte. Neurônio crescendo. Beleza. Agora a gente pode pegar. Inspecionar. Colocar meu. Ó. Com falhinha de pescoço aqui. Beleza. Agora a gente já pode comer a carne do bicho. Sem infecção ali intestinal. Não precisa se preocupar. Porque é pra acostumar. Com a comida. Quanto mais infecção intestinal você der. Mais acostumado com a comida você vai ficando. Beleza. A gente tá com a pedra na mão. Agora a gente já pode voltar lá pra nossa base. Porque... Nosso assentamento. Que a gente vai fazer evolução. Da... Da geração. E vai fazer o salto evolutivo também. Então vamos levar. Vamos lá. Subir aqui. Vamos lá.